Declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. Estão ouvindo bem aí? Eu que estou ouvindo pouco. Está ouvindo bem, gente? Então, agradecer a todos que vieram para essa audiência. É importante a gente registrar que é uma audiência de convidados. Qual é a dinâmica de uma audiência de convidados? É uma audiência da Comissão de Direitos Humanos, de convidados. Então, o principal objetivo é ouvir os convidados. Então, hoje a gente não abre microfone para a plenária. A gente vai ouvir. Essa reunião se destina a debater, conhecer e receber o relatório final da Comissão Parlamentar Missa de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023, instaurada no Congresso Nacional, que teve como finalidade investigar os atos de ação, omissão, ocorridas no 8 de janeiro de 2023, na sede dos três poderes da República em Brasília, tendo em vista que esse episódio foi o maior ataque aos direitos políticos e à democracia brasileira da nossa história recente. Receber e discutir proposições dessa comissão. Já agradeço os convidados que aqui estão à mesa, a nossa senadora Elisiane Gama, senadora da República, do Senado Federal. responsável por esse relatório, e ela vai mostrar e falar para vocês o relatório que foi entregue à Assembleia Legislativa hoje. Quero também agradecer, que já estão compondo a mesa, o deputado federal Rogério Correia. Quero registrar também e agradecer a presença do Bruno Abreu Gomes, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Pedro Alva. Quero registrar aqui e agradecer a presença das deputadas e deputados que estão aqui, deputada Macaé, líder da bancada feminina na casa, deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Bela Gonçalves, deputada estadual, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Leninha, vice-presidenta... A primeira mulher negra do Norte de Minas, vice-presidente dessa casa, deputada Andréia de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Betão, aqui, presidente da Comissão de Trabalho. E, antes de mais nada, quero passar a palavra à vice-presidenta dessa casa, que hoje está como presidenta, na ausência do presidente, que está recebendo aqui os membros da CPI do Congresso. Obrigada, deputada Andréia de Jesus, saudar mais uma vez as deputadas, aqui, Macaé, a Bela, a Bia, a Andréia, o deputado Betão, o Rogério Correia, o Pedralva, que está aqui, vereador de BH, a Karine, que é a vereadora do Cerro, também estava conosco, não sei se ela está aqui, mas, enfim, eu queria cumprimentar de modo muito especial a nossa senadora, Elisiane Gama, mulher de coragem, fibra, todos nós que acompanhamos todo o processo da CPMI, a gente viu o quanto de violência política, o quanto de desqualificação que a direita, os conservadores quiserem atribuir a essa relatoria, junto com ela, o nosso guerreiro deputado, Rogério Correia, que também brilhou nesse trabalho de comissão. Eu estou pedindo, eu pedi a licença para falar primeiro, porque, de fato, eu tenho que sair, acabou que, como eu sou do interior, eu quis ficar hoje primeiro para um evento importante, uma senadora que nos inspira e nos encoraja estar conosco, mas também, enquanto vice-presidenta, recebê-la no Salão Nobre, que é um espaço que recebe a nobreza mesmo, da boa política, e que a gente queria estar aqui hoje para receber, junto com Rogério Correia e com demais deputados e deputadas. É só uma saudação e muito feliz, porque, como a senadora vai dizer, o desfecho dessa CPMI não terminou em pizza. Ela vai falar a quantidade de iniciamentos e o desdobramento de todo o trabalho que foi feito durante esse período que nós acompanhamos. Isso é muito bom para a nossa democracia. nos faz ter esperança e acreditar que, de fato, quando se há uma boa investigação, identificar os culpados por ameaçar a democracia no Brasil, a gente possa, junto com os órgãos desse país, de fato, fazer as punições necessárias para servir como lições para aqueles que teimam em ameaçar essa construção tão dura que é a democracia no Brasil. Então, eu queria deixar meu abraço, pedir desculpas. Nós já recebemos o relatório lá, temos um compromisso dessa casa de pensar nos desdobramentos desse relatório e, com certeza, as parlamentares, os parlamentares também dessa casa, com certeza vão pensar de como a gente dá prosseguimento após essa audiência tão importante na tarde de sexta-feira. Eu preciso me deslocar para o interior, a 400 quilômetros daqui, então, infelizmente, eu só posso ficar, mas eu vou acompanhar depois pela TV Assembleia. Um grande abraço e uma boa audiência para nós. Obrigada. Obrigada, Leninha, vice-presidenta dessa casa. A sua contribuição está além da presença. É histórico ter uma mulher na vice-presidência dessa casa. Quero registrar a presença aqui de Marco Aurélio Godói, assessor do vereador Pedro Patrus. Também quero registrar a presença de Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Jairo Nogueira, presidente da CUT. Camaradas que inspiram a gente, isso mesmo, na luta. Mas eu já vou pedir licença aos deputados e já vou passar a palavra para a nossa senadora. Tem muito, e eu tenho certeza que boa parte de vocês querem ouvi-la, e que vai ser muito ilustrativo, para esse momento histórico que nós estamos vivendo. A defesa da democracia, ela se materializa nesse relatório trazido, um relatório que a gente acompanhou passo a passo, pelas redes sociais, pela TV, mas foi imprescindível a ação de um relatório escrito por mão de uma mulher. uma mulher trouxe à luz todo o processo que foi pensado, por um grupo classista, porque o golpe é classista, o golpe vem de uma extrema direita que só ocupa os espaços por meio de golpe. Então, responsabilizar e hoje chegar aqui com isso materializado, está aqui a nossa senadora Elisiane Gama, que vai trazer para nós todo esse processo e o resultado, e qual é o compromisso dessa casa diante desse relatório. A palavra está com vossa excelência. Eu posso usar a tribuna? Eu posso usar a tribuna? Eu vou levar a minha presença, porque tem a mania, não é? Sim. Eu vou levar a água. Eu vou levar a água. Bom, gente, boa tarde. Eu sou parlamentar, pessoal, e não é todo dia que a gente tem a honra de estar na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, não poderia perder a oportunidade, presidente Andréa, de usar esta tribuna, Rogério. Então, por isso, com a permissão da nossa presidente Andréa, da nossa presidente Lenínia, que esteve aqui nos recebendo, mesmo com outro compromisso, não é? Mas esteve conosco até o presente momento, eu quero agradecê-la, teve que seguir para uma outra reunião, mas eu agradeço profundamente por ter nos recebido. E eu quero cumprimentar a todas as deputadas aqui presentes, eu quero cumprimentar a Bia, eu quero cumprimentar a nossa presidente Andréa, a Bela e a nossa deputada Macaé, que é uma deputada, eu já vi com muita garra, muita força, já chegou ali na comissão, já mostrando a sua luta em defesa dos direitos das mulheres. Quero cumprimentar o vereador Bruno, o deputado Betão, cadê ele? Ele estava com a gente. Ah, está ali, é bem grande, ele eu não estou conseguindo ver. E quero cumprimentar a gente, a todas vocês, mulheres bravas, trabalhadoras, lutadoras, mulheres de garra, mulheres que são inspiração para nós. Eu quero dizer para vocês que vocês, na verdade, nos inspiram a estar neste momento aqui, eu e o meu colega Rogério Corrêa, que me fez o convite para vir a esta casa e fez um encaminhamento muito importante na CPMI, que é o Tour Democrático pelo Brasil, que é levar os relatórios, o relatório que nós apresentamos da CPMI às assembleias legislativas de todo o Brasil, dando prosseguimento a um encaminhamento que é muito importante, que é o chamamento da sociedade brasileira para, juntamente com os poderes constituídos, formarem uma verdadeira avalanche contra aqueles que intentam em relação ao desgaste e à desconstrução do processo democrático brasileiro. Hoje, estar aqui nesta casa faz parte, na verdade, desta meta. E eu queria, inicialmente, falar para vocês um pouco do que foi o nosso trabalho ali na CPMI. A CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela teve o objetivo, na verdade, de mostrar o que ocorreu efetivamente no dia 8 de janeiro. E, olha, até quem apresentou esta CPI, é muito interessante, porque agora há pouco ali na coletiva, um jornalista me fez uma pergunta nessa linha sobre a intenção daqueles que, lá atrás, tentaram implantar a ideia de um autogolpe. Aliás, é bem o que faz a extrema-direita pelo Brasil afora, e não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. Eles criam uma narrativa, eles criam uma mentira, uma fake news, e tentam repetir essa mentira várias vezes para que ela soe como verdade. É essa a narrativa, na verdade, que eles tentam apresentar em várias áreas da sociedade brasileira. E, no sentido específico do 8 de janeiro, foi o que eles tentaram também implantar. Veja, houve um movimento incentivado claramente, subsidiado e financiado pela extrema-direita brasileira para tentar implantar um golpe no Brasil. E é bom lembrar, não foi apenas o 8 de janeiro, mas isso ocorreu durante os anos que se antecederam, porque, no 7 de setembro, a gente viu isso claramente, no de 2022 e também, mais fortemente, também em 2021, e nos atos a partir do dia 30 de outubro. Porque o que nós tivemos durante os quatro anos deste governo? A pessoa que conduziu a presidência da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante os quatro anos do seu governo, ele foi eleito pela urna eletrônica, ele foi eleito pelo povo brasileiro, e ele tentou desqualificar, ele tentou diminuir, e ele tentou criar na cabeça do povo brasileiro uma vulnerabilidade da urna eletrônica, sem que, para isso, apresentasse provas cabais, dizendo sempre que havia vulnerabilidade na urna eletrônica, isso todos os dias, numa narrativa continuada, frequente, inclusive usando todo o instrumento que estava ao seu dispor, como autoridade máxima desse país. Ele fez isso porque, talvez, já prevendo que não ganharia o processo eleitoral, tentou criar uma máxima de que o processo eleitoral não era seguro no Brasil. E é bom lembrar que ele, como deputado federal, foi eleito em todos os momentos de sua vida pela urna eletrônica ou pelo processo eleitoral brasileiro. E, mesmo assim, ele tentou desqualificar. Tem-se o resultado da eleição no dia 30 de outubro. Logo na noite do dia 30 de outubro, se iniciou, pelo Brasil afora, várias manifestações e movimentos, exatamente na tentativa de fazer valer essa narrativa. E aí você viu a obstrução das rodovias federais pelo Brasil, você viu, depois disso, inclusive, a tentativa de ataques a torres de transmissão, a tentativa de ataques a pontes, ou seja, é o modus operandi de quem tenta criar uma instabilidade, um sistema de comoção social. E foi exatamente isso que eles fizeram. A partir do dia 30, já de outubro, se seguindo pelo dia 31 e, no dia 5 de novembro, já com ações mais arrojadas e mais fortes. Já em dezembro, eles tentaram invadir, inclusive, lá o hotel, o hotel Meliá, onde o presidente Lula estava hospedado, aguardando o dia de sua posse. Depois, eles tentaram invadir o aeroporto de Brasília. Depois, eles colocaram uma bomba, gente, num carro de combustível com 60 mil litros de combustível. O objetivo daquela bomba claramente era não apenas a explosão da bomba no carro parado onde ele estava lá no posto de combustível, mas era colocar, porque eles colocaram em cima daquela estrutura que fica no pneu, onde o carro pudesse transitar, porque aquele carro com 60 mil litros de combustível, ele ia abastecer os tanques de combustível do aeroporto de Brasília. Ou seja, se a bomba fosse acionada e para que houvesse a explosão no momento onde ele estivesse abastecendo os outros tanques de combustível do aeroporto, a gente não sabe o que poderia ter ocorrido. Quantas milhares de pessoas poderiam ter sido mortas naquele dia, naquela madrugada, naquela manhã no aeroporto de Brasília. Ou seja, uma ação claramente terrorista. Uma ação que o brasileiro só assiste na televisão, como a gente está acompanhando hoje no Oriente Médio. Esse era um cenário que eles tentaram reproduzir no Brasil precisamente no dia da família, que é o dia 24 de dezembro, onde toda a população brasileira está no seu aconchego familiar, lembrando Jesus Cristo, que é amor, que é paz, que é liberdade e que é união. Então, nesse dia, foi o dia que eles tentaram realmente explodir um caminhão. E aí, então, graças a Deus, foram incompetentes. Graças a Deus, foram incompetentes no acionamento da bomba, não conseguiram acionar. Mas continuaram com outras tentativas, e no dia 8 de janeiro foram destruir a sede dos três poderes, ou seja, a sede do Poder Judiciário Brasileiro, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Destruíram. Eu e o deputado Rogério, quando chegamos lá no dia 9 de janeiro, eu chorei, gente, andando pelos corredores do Senado Federal. O cenário era um cenário de guerra, paredes destruídas, as cadeiras destruídas, o chão totalmente revirado. Os locais onde se guardavam itens históricos e tombados, totalmente depredados e acabados e destruídos ao chão. Ou seja, um cenário de guerra, um cenário que eles plantaram para criar uma comoção nacional e, não há dúvida nenhuma, naquele momento, se tivessem um apoio maior da sociedade brasileira e implantaram um golpe no Brasil, como aconteceu lá em 64, quando depuseram o Jango, retiraram ele do poder, criaram um cenário de vacância naquele momento e estabeleceram uma ditadura militar no Brasil que durou anos a fio. E o resultado dessa ditadura, naquele momento, foram mortes, assassinatos, tortura, desaparecimento de pessoas, não dando sequer o direito aos seus familiares de chorar a morte dos seus entes queridos. Então, esse foi um cenário que se instaurou no Brasil de 64 até, precisamente, 85, quando nós tivemos a retomada da democracia brasileira através das diretas já. Então, esse era o que eles tentaram reproduzir no Brasil, mas pela falta de apoio popular, pela força das instituições brasileiras, eles não conseguiram. Porque, muito embora o então presidente daquela época, derrotado, depois do processo eleitoral, não ter admitido o resultado da eleição, o presidente do TSE, o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, que é aqui de Minas Gerais, e demais outras autoridades, mãos dadas e de forma coesa, decretaram e declararam o presidente Lula eleito como o novo presidente do Brasil. Ou seja, a força das instituições brasileiras e a força da sociedade brasileira. Porque muitos daqueles que até votaram no presidente Bolsonaro, aceitaram que ele havia perdido a eleição e não aceitaram o que esses golpistas tentaram fazer no 8 de janeiro. E o resultado, graças a Deus, foi a demonstração para o Brasil e para o mundo, de que o Brasil, eternamente para dentro do Brasil e para fora do Brasil, de que as nossas instituições, elas são consolidadas, são fortes, e a democracia venceu a barbárie, a democracia, de fato, venceu o medo. Eles, então, tentando implantar a narrativa do autogolpe, eles mesmos apresentaram uma CPI. A base do governo disse, gente, agora é hora de olhar para frente, agora é hora de discutir a economia do Brasil. Nós temos hoje 14 milhões de brasileiros no desemprego. Era o cenário lá atrás, no início do governo do presidente Lula, com uma população de quase 30 milhões de brasileiros passando fome. Esse era o cenário. Ou seja, se eu tenho um cenário econômico brasileiro grave, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retomar o crescimento do Brasil. O Brasil como párea, porque quando a gente fazia o debate da questão ambiental pelo mundo afora, o Brasil que estava na cabeceira ficou lá do lado, na lateral, tentando realmente construir algum tipo de debate, porque simplesmente o ex-presidente do Brasil tirou o Brasil do debate internacional, das discussões internacionais. Ou seja, estava na hora de se retomar o Brasil, de colocar o Brasil nos trilhos. E esse foi o entendimento da base do governo. Não está na hora de se abrir uma CPI para se criar uma situação. Mas ele disse, não, nós vamos abrir uma CPI, porque a gente vai mostrar que é o Lula e o governo do Lula, que criou um autogolpe, que quis destruir o Brasil depois de ganhar uma eleição. Coisa de louco, gente. Uma narrativa que não se sustenta em nenhuma hipótese. Então, vocês querem CPI, vocês querem investigar, vamos investigar. Não é isso, Rogério? E aí, então, nós fomos investigar. E a gente começou a quebrar os sigilos, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telemático. Aí a gente começou a descobrir até aquilo que não estava no ponto central da CPMI. A gente começou a descobrir joias vendidas para fora do Brasil. A gente começou a descobrir que o que ele recebia como presidente da República, ele negociava e fazia negociações fora do Brasil. A gente começou a descobrir que as vacinas e as cadernetinhas, as carteiras de vacinas foram burladas, houve falsidade ideológica, houve inserção de dados falsos no sistema. A gente começou a descobrir tanta coisa, tanta coisa, eles começaram a ficar desesperados. Aí eles acionaram mais uma vez a milícia digital deles e o gabinete do ódio e começaram a atacar os integrantes da CPMI. E começaram a atacar o Rogério, começaram a atacar a mim, começaram a atacar os outros colegas, como a deputada Jandira Feghali e os outros demais integrantes da CPMI, com ameaças de morte e com outras questões mais. Mas nós fomos firmes. Porque, assim como todas vocês que estão aqui presentes, mulheres e os homens também que estão aqui presentes, eles podem até tentar, mas eles não vão nos intimidar. Nós vamos ser mais firmes do que nunca e avançar e seguir adiante do objetivo realmente que está diante de nós. mas o objetivo era investigar. Nós fizemos a investigação. E o que nós descobrimos foi que havia um verdadeiro complor para se instaurar um golpe no Brasil, para se repetir o que aconteceu em 64. E aí, então, nós catalogamos aqui neste relatório, que é um relatório que já está de poder desta Casa Legislativa, aqui de Minas Gerais, que, aliás, este Estado de Minas Gerais é o Estado que tem grandes histórias pelo Brasil. E aqui nesta Casa Legislativa também foi, se recebeu, de fato, este relatório. Para que possa, a partir de uma avaliação apurada, fazer o aprimoramento também da legislação aqui nesta Casa e possa, na verdade, se apresentar a novos horizontes, para que nunca mais o ato do 8 de janeiro possa se repetir na história brasileira. O que aconteceu em Brasília foi também ensaiado para acontecer nas outras casas pelo Brasil afora. Mas eles perderam o fôlego, eles perderam a força. E o que restou para eles foi o que? Esse perniar foi desqualificar o trabalho da CPMI, questionar e dizer que, realmente, o relatório não tinha embasamento. Mas eu quero finalizar dizendo para vocês que o relatório tem tanto embasamento, tem tantos dados, é tão consolidado. Todo o acervo probatório que nós construímos e levantamos a partir das quebras desses sigilos, nós encaminhamos para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes prontamente admitiu o relatório e encaminhou para o compartilhamento nos inquéritos hoje que estão em curso pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República imediatamente solicitou o acesso aos dados sigilosos para proceder à denúncia dos 61 indiciados. A AGU prontamente pediu, para além da responsabilidade penal, a responsabilidade cível, porque o impacto que ocorreu em relação a todo o erário público foi da ordem de 100 milhões de reais. Gente, os vândalos, os golpistas, eles foram do Supremo Tribunal Federal e eles defecaram sobre as cadeiras dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo aquilo. Eles quebraram as portas, eles pegaram as portas dos ministros do Supremo Tribunal Federal e colocaram nas redes sociais, comercializando. Eles pegaram togas, eles sentaram nas cadeiras, eles picharam as estátuas lá do Supremo Tribunal Federal, numa ação não de vandalismo, mas de terrorismo. Porque na história do mundo, assim como aconteceu lá com Hitler, quando ele também intentou com o golpe de Estado e criou uma situação de total radicalismo, ele começou também queimando das casas legislativas. Ou seja, se ataca o poder legislativo quando se tenta atacar o poder. Quando alguém vem para dentro desta casa e ataca esta casa, como hoje tentaram fazer com alguns desses colegas, sabe o que é? É a não aceitação da democracia. A democracia é o respeito ao diferente. A democracia é o respeito e ter tolerância com os diferentes. E é esse sentimento que nós precisamos estar aflorando todos os dias dentro de nós, das nossas casas, da nossa escola, do nosso trabalho, onde nós estivermos. Eu quero dizer para vocês que vocês que estão hoje aqui, vocês têm um papel prepoderante na continuidade do processo democrático brasileiro. Vocês são vigilantes desse processo. E por serem vigilantes desse processo, vocês têm que denunciar quando verem qualquer tipo de atentado contra a democracia. Vocês têm que chamar os filhos, vocês têm que chamar os amigos, os colegas, para que dentro da escola, na sala de aula das nossas crianças e dos nossos adolescentes, na universidade, nos espaços de debate, nos espaços intelectualizados, nos espaços de discussão temática. Lá também possa estar a discussão da democracia. Quando a gente debate democracia, a gente está debatendo saúde, a gente está debatendo educação, a gente está debatendo infraestrutura, a gente está debatendo o direito das minorias. porque, se eu não sou igual a ele, eu tenho que respeitar que ele é diferente de mim. E é isso que é o que nós conquistamos a duras penas, através das diretas já e através da nova Constituição brasileira de 88, que hoje nós comemoramos 35 anos de Brasil. Eu quero agradecer, nesta tarde, por vocês terem nos recebido aqui nesta casa. E eu quero dizer para vocês, gente, que vocês são um braço muito importante nessa luta e nessa reconstrução do Brasil. Vocês mulheres, vocês homens, vocês adolescentes, vocês jovens, vocês idosos, todos nós, de mãos dadas, independentemente da faixa etária, independentemente das nossas diferenças, em qualquer área, nós somos um, porque nós somos um, como brasileiro que somos. Que Deus abençoe a todos vocês. Viva a democracia brasileira, viva o Brasil, viva Minas Gerais, viva as mulheres mineiras, viva os homens, viva a democracia desse país. A democracia venceu a barbárie, a democracia venceu o medo e nós vamos continuar vencendo todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e todas. Aplausos 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 Nós é que agradecemos a presença da senadora, que se dispôs a vir em Minas, trazer o relatório, trazer explicações, dar luz a tudo aquilo que a gente enfrentou nesse início de ano. E já vou passar a palavra para o deputado federal Rogério Correia, também convidado para essa audiência. Bem, pessoal, então, uma boa tarde para todos e todas. Cumprimentar a mesa, rapidamente, em nome da Andréia de Jesus, que aqui preside o nosso trabalho, em nome delas, as nossas deputadas, deputados, vereador, vereadores aqui presentes, e a todos e todas vocês, que nesta sexta-feira à tarde nos prestigia e prestigia a democracia brasileira. E um cumprimento especial a essa nossa guerreira, a senadora Elisiane Gama. Vocês já conheciam Elisiane lá da CPMI, mas era bom conhecê-la aqui pessoalmente, que agora vocês entendem por que o general Heleno não aguentou Elisiane lá na tribuna. Um general da linha dura e não aguentou as palavras da democracia. Essa é a nossa Elisiane Gama, e ela é uma senadora valente, combativa, guerreira, inteligente e determinada. E foi um prazer, viu, senadora, poder conhecê-la num período tão importante da vida política do país. Nós conseguimos demonstrar ao Brasil que houve sim uma tentativa de golpe. Se isso já era uma certeza para muitos, agora nem se fala. Depois da CPMI, e não há mais dúvida, aquela conversa fiada de que havia um alto golpe, como a senadora coloca, que era a tese ou a narrativa, eles gostam de dizer essa palavra, porque eles são mestres em fazer narrativa. E a narrativa deles é que o presidente Lula, junto com o ministro Dino, aliás, como eles não gostam do Dino, e eles implicavam com todo o Maranhão, eu acho que Elisiane tem culpa disso também. Então, eles achavam e diziam que o ministro Dino mais o presidente Lula tinham feito um golpe, tinham deixado que os poderes fossem invadidos, por eles, vê-se pode, para que se culpasse o Bolsonaro de uma tentativa de golpe e com isso desmoralizasse o Bolsonaro e o bolsonarismo, como se precisasse ter alguma articulação para desmoralizar o bolsonarismo depois do governo péssimo que o Bolsonaro fez. Mas, pessoal, eu acho que a CPMI teve essa função e a nossa senadora colocou isso aqui muito claro. Eu queria apenas tocar alguns pontos que eu acho que foram exemplares neste período e que marcam bem o que nós precisamos de fazer daqui para frente. Aqui de Minas Gerais, participamos do lado democrático, eu e a deputada Duda. Fizemos parte, eu pelo PT, pela Frente da Esperança, PT, PCdoB e PV, e a Duda, indicada pelo PDT. Nós fizemos parte, portanto, deste processo do nosso lado, do lado da democracia. Do lado do golpe, tinha também um deputado federal, Nicolas Ferreira, e o Cleitinho como senador. Eu digo do lado do golpe porque defendiam essa tese esdrúxula de que não houve golpe. E todos nós sabemos que a tentativa de golpe, ela foi clara no nosso país. Por isso, em Minas Gerais, nós tínhamos uma bancada aguerrida para fazer demonstração do que aconteceu. Mas eu queria citar algumas partes importantes dos depoimentos. Um deles, eu comecei a citar, foi o depoimento do general Heleno. O general Heleno era da linha dura da ditadura militar. era da turma daqueles generais do brilhante Ustra que Bolsonaro, um dia da tribuna da Câmara, fez uma homenagem por ser ele o torturador de Dilma Rousseff. Palavras do Bolsonaro. Elogiando um torturador e dizendo que ele era um herói por ter torturado a presidenta Dilma Rousseff. Bolsonaro falou isso exatamente da tribuna da Câmara. e o general Heleno estava lá neste dia e ele não pôde desmentir nada daquilo que ocorreu. O general Heleno saiu de lá como um general covarde e desmoralizado, porque também fez parte de dois processos golpistas na ditadura militar e queria fazer parte agora. Eu acho que foi muito importante que nós tivéssemos chamado o general Heleno e demonstrasse que havia sim setores das forças armadas que estavam articulados com esse golpe. O segundo ponto importante foi a presença do hacker. É importante falar com vocês disso. O hacker é aquele hacker de Araraquara que havia feito o hackeamento através, evidentemente, de um ato que é crime e que ele entrou nos computadores, telefones do pessoal da Lava Jato. Mas o que estava dentro dos telefones e dos computadores da Lava Jato demonstraram que a Lava Jato é uma farsa. E a partir desta demonstração acabou-se comprovando no Supremo Tribunal Federal que haviam armado contra o presidente Lula para que ele fosse preso. Que era um plano arquitetado entre Moro e também o Ministério Público de Dalanhol, que hoje está caçado e o Moro hoje é um juiz ladrão desmoralizado. O ladrão aí vai no sentido do futebol um juiz que é parcial. E como juiz parcial, no campo chama juiz ladrão. E ele, desmoralizado pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerado um juiz parcial. Pois bem, esse hacker que havia prestado esta ocupação desses telefones e feita a demonstração através do que depois nós vimos através do The Intercept e várias outras mídias grandes no Brasil, fez a demonstração da farsa que tinha sido a Lava Jato. Esse hacker foi procurado pela deputada Carla Zambelli, que também está indiciada, e a deputada Carla Zambelli, naquele momento, fez contato com o PL e depois levou o hacker até o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na casa dele, no Palácio da Alvorada, e tomou café duas horas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que o ex-presidente pediu ao hacker? O ex-presidente pediu ao hacker que ele ajudasse a uma trama que seria fazer crer que as urnas eletrônicas eram fraudáveis. E o hacker, então, iria, no 7 de setembro de 2022, não é isso, Elisiane? Há pouco mais de um mês das eleições, levaram uma urna eletrônica e lá ele faria uma demonstração fake de que o voto que entrava 22 saía 13. Ou seja, ele faria uma demonstração de que as urnas eram falsas na frente do Brasil, colocaria isso nos programas do Bolsonaro de televisão, de rede televisiva, de programa eleitoral gratuito. E no dia 7 de setembro, em pleno ato que Bolsonaro chamou, fingindo que era 7 de setembro, mas como nós vimos agora, ele está inelegível de novo, três vezes inelegível, porque exatamente naquele dia, Bolsonaro, naquele dia, Bolsonaro fez um ato político usando dos instrumentos de governo federal. Por isso ele é inelegível. E ele faria lá uma demonstração de que as urnas eram fraudáveis. agora, agora vocês já imaginaram, se há um pouco de um mês das eleições, este hacker conseguisse fazer através de uma contratação mal feita e criminosa de um ex, de um presidente que ele era da República naquela ocasião, uma demonstração dessa, o que que ia virar o Brasil, o problema que nós teríamos pré-eleição. Então, desde aquela época, eles já queriam, como disse a senadora, minar o processo aqui no Brasil, do processo eleitoral que estava em curso. E o hacker colocou isso e nenhum deles teve a coragem de dizer que o hacker mentia ou que o hacker não esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro disse que esteve com ele, levado pela Carla Zambelli. E cínico, como é, disse, eu recebo todo mundo, uma deputada levou ele lá, por que eu não receberia? Ora, se ele era um criminoso, na palavra deles, próprio, por ser um hacker, que teria hackeado o telefone, inclusive, de Sérgio Moro, etc., por que o ex-presidente, aliás, por que o presidente da República receberia o hacker para tomar café com ele? E ainda mandou o hacker até o Ministério da Defesa para ver se lá eles conseguiam articular algo a mais que tentasse fazer uma demonstração de que as urnas brasileiras não eram confiáveis. Então, este hacker também teve uma importância grande. eu cito ainda aqueles que estiveram em frente aos quartéis, como ficavam aqui na Rádio Agabalha, e que ninguém os tirava de lá, porque o exército não deixava. O próprio general do exército em Brasília, general Dutra, ele disse claramente que não tirou, porque tinha a ordem do comandante-geral do exército para que não retirasse de lá os golpistas que pediam intervenção federal, intervenção militar. ou seja, o comandante do exército, colocado por Bolsonaro, não o retirava e não deixava retirar aqueles golpistas que estavam pedindo intervenção militar. Aqui em Belo Horizonte, o dia em que o prefeito determinou que a guarda municipal junto com os fiscais retirasse, eles foram retirados em menos de duas horas sem trocar um tapa. Como a Galocura fez também, a nossa Galocura do Clube Atlético Mineiro, retirou da Fernão Dias, foi lá assistir o jogo e voltou. Só não retiraram porque a polícia rodoviária, também federal, que era comandado por um outro golpista que também está indiciado, não quis fazer que era o senhor Silvinei Vazquez, que se encontra preso por ser golpista. Agora estão querendo desqualificar a delação de Mauro Cid, como se Mauro Cid não soubesse de nada. O general chegou a dizer que nunca sentamos, ele não se sentava em reuniões. E eu mostrei naquele dia uma foto do general sentado com Mauro Cid e todos os generais, mostrando que o general Heleno, além de tudo, era mentiroso e que Mauro Cid escutava tudo e agora ele está dizendo tudo. E, portanto, a delação dele está com a Polícia Federal. Eu vou terminando para dizer a vocês que ainda tinha a intervenção de pessoas que foram fazer uma intervenção real para dar o golpe no dia 8, que não eram senhorinhas rezando Bíblia, eram chamados quides pretos, eram pessoas treinadas, em especial do Exército, que são treinadas em guerrilhas, são treinadas para fazer disputa em atos violentos. Essas pessoas é que estavam lá comandando a ocupação dos três poderes. portanto, estes também estão sendo verificados agora pela Polícia Federal. Em suma, pessoal, havia uma articulação para o golpe. Havia um núcleo duro e pensante do golpe. O principal deles, responsável, era o senhor Jair Bolsonaro. Ele era o articulador, escolhia a dedo. Escolheu a dedo os generais, almirantes e aqueles que do comando das Forças Armadas ficariam com ele. retirou outros e colocou três que ele tinha com eles um comando muito grande de fazer o que ele quisesse que se fizesse. Ele chamou ainda Braga Neto, o general Helene e outros generais. E chamou ministros, como esse ministro da Justiça, o Anderson Torres, para que ele desse legalidade, entre aspas, a fatos jurídicos como o passo a passo do golpe ou a minuta do golpe encontrada na casa dele. Vocês se lembram disso? Em suma, havia um núcleo pensante, haviam bombas a serem colocadas como estupim de uma crise. Havia o 12 de janeiro, que foi também para ocupar até a sede da Polícia Federal para criar um clima no dia que o presidente Lula fazia sua diplomação. Existiram muitas e muitas coisas que ele buscaram fazer para articular esse golpe. O golpe só não aconteceu por muito pouco. O golpe não aconteceu porque eles não tiveram, primeiro, como disse a senadora, força popular, porque eram apenas os patriotários, apenas aqueles ultra-radicais de ultra-direita que queriam isso no Brasil. Não havia base popular. Segundo, não havia base política. Façamos justiça. mesmo o Arthur Lira, que tinha apoiado Bolsonaro, no dia da eleição já reconheceu a vitória do Lula como que diz, nós não vamos deixar ter golpe. O mundo político, o Congresso Nacional não deixará ter golpe. Ele e também Rodrigo Pacheco reconheceram imediatamente aquela necessidade de que nós reconhecêssemos as eleições brasileiras. E agora, vem esse relatório. Nós sabíamos... senadora Elisiane, que o fundamental de estudo era aprovarmos o relatório. Isso era a base central de tudo isso, aprovar um relatório. Porque o relatório aprovado e nós aprovamos, o relatório é a posição do Congresso Nacional. Qual é a posição do Congresso Nacional? Que houve uma trama golpista que por um triz não teve golpe e que tinha os responsáveis, que o principal responsável chama-se Jair Golpista Bolsonaro. E este relatório aprovado ele está agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal com Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes com certeza tem instrumentos muito profícuos com muita prova para que isso aconteça. Assim como a Polícia Federal nos disse, nós não mais faremos a partir de agora apenas a visão de fazer as prisões daqueles que foram executores. nós entraremos agora fundamentalmente para ver quem foram os comandantes do golpe. E portanto, Jair Bolsonaro que já está no inquérito continuará nesse inquérito. Por fim, é preciso dizer o fim é preciso dizer o seguinte foi o maior tiro no pé que alguém podia ter dado que foi esse tiro no pé que a oposição deu porque eles deram um instrumento político para que as investigações continuassem. Esse foi o maior tiro no pé é o relatório. Por isso eles perseguiram tanta relatora. Aliás, perseguem por dois motivos. Por ser mulher, eles não gostam de mulheres. É impressionante. O que eles atacavam as senadoras fazem agora aqui na Assembleia Legislativa. Não gostam de mulheres. Segundo, porque eles sabiam que a senadora era firme e que viria um relatório responsável com muitas provas e que dizia a verdade. E esse relatório é o relatório que foi apresentado ao Brasil. hoje estão aí arrependidos. Continuam querendo tumultuar a democracia. Invadir espaços que não os pertence. Isso faz parte deles. Não respeitar o espaço democrático, fazer provocações e mais provocações, fazer ameaças a deputadas, xingar, blasfemar, isso é parte do bolsonarismo. Mas está cada vez menor, cada vez mais acuado. Bem porque o Brasil já é outro. o preço dos alimentos já é outro. A educação já começa a respirar sem PEC 32. A saúde já voltou o SAMU e o SUS é a nossa bandeira. Voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para a agricultura familiar. Voltaram as políticas sociais como mais médico. A política do ódio não pertence mais ao povo brasileiro. a democracia venceu e os programas sociais da Bolsa Família, da Bolsa Escola, da Escola de Tempo Integral estão de volta. O Brasil disse não ao bolsonarismo e não ao golpismo. Parabéns ao Brasil que esse nosso ato se repita em todo o país e em todos os estados. Fora Bolsonaro foi o grito do povo brasileiro. Agora viva a democracia é o grito que continua. Muito obrigado. Obrigado. Rogério BH Ué, está indo embora por quê? Rogério BH Lula Lula Rogério BH Lula Lula Rogério BH Lula Lula Está indo embora por quê? Gente, sim, vou seguir com as inscrições aqui, a senadora e o deputado federal foram gravar um programa aqui na TV Assembleia, eles voltam depois, mas eu vou seguir com as inscrições aqui, os deputados que chegaram foram se escrevendo, com a palavra agora a deputada Bela Gonçalves, vice-presidenta dessa comissão. Boa tarde, companheirada de luta, todo mundo aqui firme para defender a democracia, Fora golpistas? Fora golpistas? Isso! Pessoal, mexeu com uma? Mexeu com toda! Maravilha! Pessoal, queria aqui começar a dizer que a democracia é um substantivo feminino e é um substantivo também que combina com outro substantivo que é o luta. democracia e luta são substantivos femininos, substantivos de força, substantivos que fazem a gente lutar por muitas e muitas décadas no Brasil. Nós estamos aqui hoje enfrentando e recebendo o relatório que foi entregue pela senadora Elisiane, pelo deputado federal Rogério Correia e que foi construído a várias mãos por vários deputados federais e senadores que são de fato uma desmascaram o que a gente viu surgir no país nos últimos anos. São milícias digitais que operam também mobilizações de rua mas que também atuam na Deep Web que atuam na superfície da internet e que atuam a partir de ações como os acampamentos que aconteceram na porta dos quartéis diretamente relacionados a tentativas de atos terroristas como o que aconteceu ali no aeroporto de Brasília e como aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. O relatório é uma peça primordial de verdade, de memória e de justiça para que não haja nenhuma anistia aos golpistas nesse país. Um dos braços centrais desse relatório é o braço das milícias digitais e eu queria falar um pouquinho sobre elas e a importância de a partir desse relatório nós avançarmos no marco regulatório da internet para que a gente consiga proteger o nosso país. Gente, as milícias digitais hoje têm operado em espaços como o Chans, como de grupos da Deep Web ou mesmo outros grupos de Telegram e outras estruturas do tipo para promover uma série de crimes, crimes cada vez mais difíceis de rastrear e cada vez que cada vez mais ameaçam os direitos e a democracia brasileira. Estiveram envolvidos nas milícias digitais os ataques às escolas, os ataques que retiraram vidas de crianças nas escolas brasileiras. Estão envolvidos nas milícias digitais novas formas de violência contra a mulher e de estupro virtual. Estão envolvidos em milícias digitais crimes de pedofilia alargados, crimes de necrofilia alargados e aí nós percebemos que também outro tipo de crime está relacionado a esses grupos na internet que é a violência política contra as mulheres. Nós tivemos nessa comissão de direitos humanos há alguns meses atrás uma audiência pública sobre memória, verdade e justiça para falar sobre o golpe de 64. Estavam aqui parentes, amigos de pessoas que foram torturadas durante a ditadura militar. Essa comissão de direitos humanos foi invadida por deputados que aqui vieram dizer palavras de celebração à ditadura que eu não vou repetir. As mesmas assinaturas e os mesmos nomes de torturadores que foram proferidos nessa audiência pública poucos meses depois foram repetidos em e-mails com ameaças de estupro, tortura e assassinato contra mim e contra outras deputadas dessa casa como Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana. A mesma palavra de ordem vou citar a mais tranquila Deus, Pátria e Família mas eram muitas outras coisas foram utilizadas em grupos da Deep Web que onde circulam gente todo tipo de coisa asquerosa e quando eu falo que a democracia é um substantivo feminino eu estou dizendo que não há muita diferença entre os atos golpistas que aconteceram no 8 de janeiro em Brasília da tentativa de silenciar e retirar mulheres combativas da política eleitas pelo voto democrático popular de mulheres não há muita diferença e é por isso que Minas Gerais tem dado um recado importante com a aprovação da lei de combate à violência política contra a mulher e que diz que a defesa da democracia tem que passar pela extinção da violência política como forma de ganhar likes de crescer tiktoks de aumentar a visibilidade daqueles que são tão vazios tão mesquinhos tão ausentes de entregas reais para a população que precisam mobilizar esse tipo de coisa para justificar alguma coisa para o seu eleitorado eu fui vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte junto com o deputado federal Nicolas Ferreira aquele que disseminou uma fake news contra a Jandira Feghali e estimulou o seu povo a ameaçar ela de várias coisas nós não conseguimos infelizmente lá dentro da Assembleia da Câmara Municipal que a comissão de ética conseguisse conter os vários vídeos absurdos que ele publicava lembro que de cada cinco publicações do parlamentar pelo menos uma era um vídeo meu pelo menos uma era um vídeo meu mas nós conseguimos botar ele no banco dos réus por transfobia e violência contra criança e adolescente mas nós conseguimos caçar a chapa do PRTB que naquele ano se utilizou de mulheres como candidaturas laranja logo ele que bota uma peruca na Câmara Federal para dizer que as pessoas travestis e transexuais estão tirando o lugar das mulheres ora quem está tirando o lugar das mulheres é justamente a chapa que elegeu ele enquanto vereador de Belo Horizonte pela primeira vez gente é preciso construir instituições que não façam mediação na defesa da democracia e dos direitos é preciso levar a sério a ideia de que não há anistia para o que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil é preciso levar a sério a defesa da democracia da luta e das mulheres do nosso país e é por isso que hoje os nossos mandatos que vem tentado ser obstruídos por vários tipos de violência política estão na verdade empenhados numa obstrução histórica contra a violência do governador Zema que quer reduzir salários de servidores em nove anos em pelo menos 55% fora Zema que quer privatizar as nossas estatais como a Codemig mas também a Semig a Copasa na PEC apelidada pela deputada Beatriz Serqueira minha grande companheira de PEC medo do povo não quer escutar a população sobre a privatização das nossas estatais quer acabar por completo com os investimentos sociais estrangulando municípios estrangulando o serviço público para que daqui a nove anos a gente com servidores precarizados sem o recebimento de recursos de investimento com o desvio do fundo da erradicação da miséria para amortização do preço da dívida e sem a mínima condição de se recuperar o estado quase falecido junto com a democracia para que esse estado ainda passe a dever 210 milhões de reais a quem interessa obstruir o trabalho das parlamentares que estão fazendo a luta contra o regime de recuperação fiscal eu pergunto eu pergunto a quem interessa o desvio do nosso trabalho político aqui dentro da Assembleia Legislativa eu agradeço muito as mulheres e também aos homens que vieram aqui antes da Assembleia Legislativa para fazer um ato de solidariedade aos parlamentares na porta eu estava passando pelo ato de solidariedade fiz uma fala saí para almoçar no retorno fui agredida mais uma vez por um assessor de deputado aqui já o levei para a Assembleia Legislativa para a Polícia Legislativa e vamos seguir até o final para que essa mulher seja responsabilizada pela violência que ela tem feito em nome do deputado aqui dessa comissão inclusive vamos dar publicidade mas assim é porque eu acho ele insignificante ele é insignificante no sentido dos nossos nomes então vocês podem pesquisar podem pesquisar já está denunciado no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa assim como está denunciado também ao Ministério Público Federal a promotora Raquel Branquini então pessoal eu acredito que o relatório que foi entregue aqui a essa comissão voltando ao assunto da comissão hora nenhuma nós saímos do assunto nós estamos debatendo é o golpismo é o golpismo é a extrema direita mas voltando a esse tema do relatório o relatório sendo uma peça de verdade memória e justiça vai ser um documento fundamental para que a gente consiga desmontar as milícias digitais para que a gente consiga responsabilizar aqueles oficiais militares que participaram dos intentos golpistas para que a gente consiga fortalecer as instituições de defesa da democracia agora a gente sabe que tudo isso depende da mobilização popular por isso queria parabenizar pela mobilização de todo mundo que numa sexta-feira à tarde teve aqui presente para defender a democracia e as futuras gerações do Brasil de Minas Gerais e por fim gente para dizer que todo o debate que nós fazemos sobre desmonte do Estado sobre golpismo sobre misoginia e violência contra a mulher não está desassociado do fato de Minas Gerais ser hoje um Estado com maior índice de feminicídio às vezes eles nos perguntam como é a sensação de estar sendo ameaçada eu falo olha não é diferente do que qualquer mulher de Belo Horizonte ou de Minas Gerais caminhar por uma rua vazia à noite quem aqui sente segurança de caminhar por uma rua vazia à noite sendo mulher ninguém Minas Gerais hoje está mais uma vez sendo o Estado ranking em feminicídio ranking em violência contra a mulher e nós devemos fazer com que a presença de mulheres na política só se amplie porque o que a gente faz quando a gente está no espaço de poder é o que a gente assistiu aqui na Assembleia Legislativa a partir do momento em que cresceram as mulheres cresceu em 160% o número de projetos de lei apresentados em defesa da mulher nós criamos na Câmara de Belo Horizonte a comissão em defesa dos direitos da mulher assim como foi criada aqui na Assembleia Legislativa nós temos a lei morada segura para mulheres em situação de violência que garante moradia as nossas emendas parlamentares são utilizadas para garantir a proteção da mulher como a minha desse ano vai cerca de 2 milhões para a proteção da mulher em Belo Horizonte e em outros lugares de Minas Gerais vai mais recurso ainda não vamos recuar porque é pela vida de todas nós nós queremos que o Brasil seja seguro para as mulheres que Minas Gerais seja seguro para as mulheres que cada vez mais a política seja segura para as mulheres porque democracia é substantivo feminino vamos que vamos firme na luta e obrigada gente com a palavra o deputado Bruno Engler vai desse pessoal aqui para mim é elogio música para os meus ouvidos presidente eu não estou com pressa não viu se o pessoal quiser manifestar fazer barulho quando tiver silêncio eu falo pode continuar fica à vontade eu estou com zero pressa zero pressa boa tarde senhora presidente na figura de quem cumprimento todos os integrantes da mesa boa tarde a todos aqueles que acompanham essa reunião eu vim aqui como membro dessa comissão dizer que esse relatório que foi entregue à Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma palhaçada é uma palhaçada porque não indiciou o general G. Dias chefe do GSI que era responsável pela proteção do Palácio do Planalto e que não protegeu prevaricou é uma palhaçada porque não exigiu do ministro Flávio Dino as imagens do Ministério da Justiça é uma palhaçada porque não exigiu do presidente Lula as imagens do Palácio do Planalto imagens essas que foram vazadas pela imprensa e demonstraram a conivência e a prevaricação do general G. Dias que sequer foi indiciado é uma palhaçada porque é um relatório linha auxiliar do governo Lula que chama de terrorista as senhorinhas do 8 de janeiro e se recusa a chamar de terrorista o Hamas grupo que mata sequestra estupra e degola criancinhas esse grupo o governo do PT não chama de terrorista não agora as senhorinhas com a bíblia debaixo do braço essas sim terroristas isso que está sendo entregue na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma vergonha para o parlamento brasileiro mas já que está sendo entregue eu peço que envia uma cópia ao meu gabinete que eu vou fazer questão de colocar na lata do lixo que é o seu devido lugar gente eu vou pedir eu vou suspender os trabalhos para a gente retomar a plenária né sintetizar o que é violência política de gênero e o quanto os espaços institucionais ainda seguem de forma seletiva tratando isso não foi o que a gente viu na CPI né a CPMI do congresso também indiciaram seis militares de alta patente 61 pessoas indiciadas que estão respondendo o processo agora democracia também exige posicionamentos firmes e nós vamos seguir aqui ouvindo as falas de quem ajudou na construção da democracia no estado de Minas Gerais nesse momento eu passo a palavra para o vereador tranquilo passo a palavra ao deputado de Betão pessoal boa tarde então para todas e todos eu vou tentar ser breve nós estamos aqui desde o manhã não deu tempo nem de almoçar e está engatando uma coisa na outra mas eu queria lembrar aqui a deputada Beatriz colocou muito bem essa situação que a gente vive aqui dentro da Assembleia porque são assessores de parlamentares aqui da extrema direita que é uma cara de pau impressionante eles sobem aqui na tribuna filma gente de costas depois sai fazendo essas coisas e aqui tinha um monte saíram todos acho que ainda tem um aqui não vou apontar o dedo não mas acho que ainda tem um aqui dentro é então então só relembrando um caso aqui que nós tivemos um assessor da deputada Bacaé que foi exonerada porque ela falou duas palavras lá não gostaram foram para o microfone do plenário por causa de uma deputada de extrema direita também e acabou sendo exonerada quase praticamente uma exigência então está tendo dois pesos duas medidas aqui nós vamos ter que resolver isso aqui dentro da Assembleia Legislativa olha eu queria primeiro me congratular aqui com o deputado federal Rogério Corrêa com a senadora Elisiane pelo excelente trabalho que eles fizeram nesse nesse relatório nessa CPMI que desvendou uma série de tentativas de golpe que foi sendo produzido durante o governo da besta do Jair Bolsonaro porque nós vivemos aqui gente durante seis anos aqui no Brasil eu vou falar seis anos porque não é só o Bolsonaro não teve o golpista do Michel Temer é o processo começa ali retirada de direitos dos trabalhadores reforma trabalhista né Michel Temer corte em gastos com educação e saúde começou ali também com Michel Temer problema das vacinas o problema a reforma da Previdência Bolsonaro que praticamente exterminou a aposentadoria aqui no Brasil que nós temos que reverter extermínio de indígenas queimadas lembra mais aí gente que é uma extensa lista né se alguém quiser chamando a gente vai incorporando vacina e nós vimos coisas também nesse processo gente que pra mim eram inimagináveis né eu já estou com uma idade aqui que eu já vi bastante coisa agora eu nunca imaginaria que eu ia ver gente batendo continência pra pneu transformando os muros dos quartéis em muros de lamentação hein chamando ET pra salvar a eleição marchando igual um soldado cabeça de papel é não tem nem papel na cabeça né até culminar até culminar no 8 de janeiro que segundo o deputado que teve aqui né que são senhorinhas com bíblia na mão né que cagaram em cima da mesa do supremo tribunal ele chama aquilo ali de senhorinhas algumas podem ter sido utilizadas porque são cabeças não tem nem papel né mas o fato é que foi uma tentativa de golpe ali e como é tentativa de golpe tá sendo feita toda uma apuração né como foi explicado pela senadora que né foi feito foi entregue o relatório e agora que começam os processos né que vai buscar essas pessoas mas o que nós temos que exigir gente é que não pode haver anistia nesse processo que foi conduzido em 8 de janeiro não pode ter anistia é sem anistia sem anistia tem que punir a todos os responsáveis tem que punir todos os responsáveis os generais que participaram desse processo e os mandantes e aqueles que financiaram todo esse processo porque tem muita gente rica nisso queria aproveitar pra me solidarizar com todas as deputadas aqui né a deputada bela deputada Beatriz deputada Andréa Jesus a própria deputada Macaé que também sofreu pressão aqui dentro da 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 assembleia todo mundo sofre aqui principalmente as mulheres né mas é uma é uma bancada porreta firme né como vocês viram aqui tem as condições de se defender mas não pode sofrer qualquer tipo de ameaça externa covarde como tem sido feito por esses bolsonaristas aqui obrigado gente obrigada deputado Betão agora com a palavra a deputada Macaé aqui tem uma oração que ficou aqui da assembleia de baixo que é da São Francisco tá aqui pra quem quiser ler gente boa tarde quero cumprimentar aqui a presidenta Andréa Jesus coordenando essa audiência dizer que essa tarde é um momento muito importante pra nós né é um momento também da nossa alma tá assim né sendo aquecida porque esse relatório né ele vem trazer um alento pra nós que sofremos muito durante muito tempo com ataques sucessivos à democracia a gente bem sabia né gente quando fizeram o golpe na presidenta Dilma que aquele golpe ele era um golpe misógino racista homofóbico e que ele tinha mesmo né é um alvo que era a população brasileira especialmente a população trabalhadora empobrecida negra indígena quilombola favelada desse país porque para além do que aconteceu no 8 de janeiro nós não podemos esquecer que o 8 de janeiro né era mais ou menos a tentativa de colocar ali aquela é azeitona na decoração do que que foi todo o projeto um projeto que atacou né a educação atacou professores esse tipo de provocação aqui é a provocação que inúmeros professores no nosso país sofreram ao longo de todo esse tempo do golpe esse tipo de provocação e o tratamento que essas pessoas delegam às outras é o que fez um reitor de universidade federal perder a vida suicidar tamanha afronta tamanha desumanização é esse tipo de situação e de conduta e de projeto de país que levou mais de 700 mil brasileiros a morrer e enquanto a população do Amazonas morria de falta de ar aquele que se dizia presidente brincava fingindo o que que é ter uma síndrome de asma eu sou a pessoa que eu tenho asma as pessoas não tem ideia do que que é a gente sufocar sem conseguir respirar então esse relatório gente é um relatório da justiça é um relatório porque infelizmente ao longo da história brasileira as elites brasileiras tem mania de como diz minha mãe cobrir o sol com a pineira e jogar para debaixo do tapete todos os desmazelos todas as violências que elas conduzem contra o povo e aí o que que eles querem construir essa ideia do alto golpe é brincadeira é chamar todo mundo a população brasileira de idiota nós não podemos deixar que esse grupo fascista totalitarista que instiga a intolerância contra mulheres instiga a intolerância contra as religiões de matriz africana que instiga a intolerância contra as populações indígenas que querem nos desumanizar para fazer um estado de pensamento único então esse relatório ele é importantíssimo é o Brasil dizendo nós temos direito a memória e a verdade nós não vamos silenciar e aqui nessa casa legislativa seguiremos fazendo enfrentamento eu fico muito feliz porque eu estou vendo aqui muita gente que a gente se encontrou ao longo de todos esses anos e a gente faz a defesa não é só aqui não nós fizemos a defesa na rua fizemos a defesa enquanto muita gente ficava aqui cuspindo na nossa cara olha gente é emocionante estar aqui hoje e dizendo a democracia venceu fascistas não passarão racistas não passarão misógenos não passarão e a vitória continuará e será da democracia viva a democracia ô gente como é novembro não tem democracia se a gente não fizer um país sem racismo agora vamos ouvir vereador de belo horizonte pedralva bruno abril gomes nossa gente do céu que dia hein gente eu tenho certeza que está todo mundo aí com o coração apertado com um friozinho da barriga depois disso que vivemos mas eu queria dizer o seguinte da mesma forma como eles acharam que o 8 de janeiro a tentativa de golpe ia ser bom para eles eles acharam que essa invasão que eles fizeram aqui gente na nossa atividade ia ser bom para eles mas nossa querida companheira Bia junto com Andréia junto com Bela junto com Macaé botaram para correr muito bem mas muito para além disso revelaram para todo mundo o que que elas estão vivendo aqui no dia a dia que é a violência cotidiana e estão deixando claro para nós para a imprensa para todo mundo que está aqui que essa violência ela não é assim de gente de qualquer pessoa doida que seja da cabeça é política é assessor de deputado da extrema direita são os mesmos que tentaram dar o golpe no dia 8 que tentaram botar fogo em caminhão de combustível são os mesmos que fecharam as estradas né gente na época das eleições para não deixar nosso povo voltar e que estão aqui nessa casa criminosamente ameaçando as nossas companheiras então uma vaia para esses assessores parlamentares e que bom e para esses deputados que estão aí que vamos pois é nós vamos estamos junto com vocês companheiras porque deve é tenho certeza nos chamem sempre que necessário e toda a nossa militância para estar junto com vocês mas comparada rapidamente esse relatório final da CPMI ainda que com aquela polêmica inicial se eu não ia fazer a comissão parlamentar mista de inquérito eu me lembro do nosso querido camarada Rogério Corrêa desde o início defendendo que tinha que ter a CPMI e cumpriu esse papel fantástico como nosso companheiro mineiro criado aqui no CINDIUT na CUT Minas na nossa luta e que nos dá muito orgulho de estar lá em Brasília cumprindo esse papel com toda a sua qualidade ousadia e dedicação mas eu digo da importância gente porque assim que a gente assumiu na Câmara com a eleição da companheira Macaé assumimos lá o mandato a cadeira do PT aqui na Câmara Municipal o primeiro dia que a gente assumiu tinha uma moção dos bolsonaristas para se votar na Câmara de repúdio ao STF mesmo depois do 8 de janeiro e aí nós do campo democrático ficamos doidos falamos vocês estão doidos de fazer um treino como é que é assim depois do 8 de janeiro vocês não querem achar que aquilo foi democracia enfim e eles sustentavam a tese de que não foi tentativa de golpe foi só protesto então realmente a direita bolsonarista exemista que andam juntos aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais companheira Bia já tem nos alertado isso há um tempo o povo do Zema está junto e misturado com o povo do Bolsonaro gente é a mesma direita extrema direita por mais que o Zema usa sapatênis eles são tão fascistas e tão golpistas quanto os bolsonaristas então é fundamental porque isso põe a limpo a história e revelou várias informações super importantes para ir finalizando gente os crimes de Bolsonaro que a gente viveu na pele no dia a dia não é companheirada seja a violência de modo geral com estímulo armamento da população vários episódios que nós vimos inclusive companheiros e companheiras nossos militantes que foram assassinados durante esse período do golpe que vivemos que passou pelo governo Bolsonaro as nossas companheiras mulheres ameaçadas cotidianamente a população LGBTQIA+, as negras e negros as professoras e professores ameaçadas nas escolas com essa tese absurda da escola sem partido mas também os crimes de Bolsonaro a gente nunca pode deixar de lembrar ele se materializou de forma muito concreta na pandemia além do episódio de Manaus que a Macaé já lembrou eu digo para vocês gente o que ocorreu naquele período em Manaus e na Amazônia comandado pelo Bolsonaro e pelos milicos que fizeram uma intervenção militar no Ministério da Saúde o Pazuello não sei se vocês sabem gente ele morava em Manaus que era o então Ministro da Saúde e a ex-esposa dele que é uma mulher uma profissional de saúde viveu a cozinha digamos assim do que os representantes do governo Bolsonaro estavam fazendo em Bolsonaro e recentemente não sei se vocês acompanharam durante o período eleitoral ela deixou claro que realmente o que eles fizeram em Bolsonaro foi não usar máscara orientando a população a não usar máscara toma cloroquina fizeram aquele experimento todo louco lá com uma outra medicação e estimularam a população a ir para as ruas e sabiam que ia morrer e o que eles fizeram foi não garantir oxigênio não garantir profissionais de saúde para cuidar das pessoas mas garantir caixão para o povo de Manaus aquilo gente foi uma câmara de gás coletiva aquilo foi um holocausto brasileiro aquilo foi um crime contra a humanidade provocado por pessoas que sabiam a consequência que seria aquela mortandade absurda que ocorreu em Manaus e de igual modo em outros momentos da pandemia a questão da vacinação gente eu sou estou vereador mas sou profissional de saúde eu dando plantão numa UPA em Belo Horizonte no auge da pandemia eu me lembro que eu atendi uma senhora em torno de 65 70 anos de idade que chegou com covid com sintomas de gravidade e já me disse não tomei vacina eu estou tomando ivermectina e eu quero tomar cloroquina sabe o que aconteceu com essa senhora gente foi para o tubo ficou duas semanas no CTI infelizmente morreu então boa parte desses 707 mil brasileiros e brasileiras que morreram foram culpa de Bolsonaro culpa da política de morte que Bolsonaro operou mas para lembrar e encerrar gente apesar de tudo isso não sei se vocês estão se lembrando o Rogério me alertou para isso recentemente o celular do Mauro Cid que foi preso não sei se vocês se lembram vocês lembram por que que ele foi preso gente foi por causa começou por causa do inquérito da falsificação do cartão de vacina do Mauro Cid da família dele da família de Bolsonaro e com a prisão do celular do Mauro Cid eles descobriram o tráfico internacional de joias que o Bolsonaro fazia gente então em última instância gente o Zé Gotinha nosso querido representante símbolo da vacinação vai prender Bolsonaro a nossa luta popular e democrática vai prender Bolsonaro as nossas deputadas aguerridas vão prender Bolsonaro viva a democracia viva Lula e Bolsonaro na cadeia sem anistia agora vamos passar a palavra deputada Beatriz Serqueira presidenta eu diria que eu já estou contemplada pelo que eu falei mas quando eu falei a audiência estava suspensa então quem está acompanhando os trabalhos vai ficar sem compreender então quero cumprimentar a vossa excelência nossa presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia e fomos aí parceiras para a realização desta audiência cumprimentar o vereador Bruno Pedralva nós somos os sobreviventes aqui da mesa o deputado federal Rogério Corrêa está ali dando uma entrevista e a nossa querida senadora também está numa entrevista mas eu quero trazer um cumprimento muito especial a vocês que estão aqui num importante ato em defesa da democracia que tem militantes de várias pessoas de vários lugares desde o movimento sindical movimentos sociais e pessoas que defendem a democracia porque essa audiência ela é sobre isso e é por isso que ela trouxe incômodo e nós tivemos algumas tentativas de tumulto para que as pessoas elas não acompanharam porque as atividades foram suspensas na hora mas vamos pensar aqui por que a democracia incomoda algumas pessoas foi muito didático esse processo aqui quando alguns assessores parlamentares de deputados de extrema direita vieram fazer o que não é a função deles o assessor parlamentar que recebe o seu salário de dinheiro público é vinculado à casa legislativa ele assessora o deputado ele não pode chegar numa audiência e começar a provocar tumulto a fazer gravações desrespeitando o direito de imagem das pessoas pode ficar ali do lado com cara de deboche e fazendo provocações às deputadas porque se fossem deputados eles não estariam fazendo isso tem um recorte de gênero muito claro se fosse um deputado presidindo esta reunião o comportamento não seria o mesmo então tem um recorte de gênero nesses ataques que nós vivemos cotidianamente dentro da assembleia legislativa em comissões presididas por mulheres que eles gritam observem eles não gritam quando a presidência é de um homem mas quando mulheres eles falam gritando é até difícil acompanhar porque é pelo grito mas quando são mulheres que presidem os trabalhos e aí eu volto a minha pergunta inicial por que uma audiência sobre democracia incomodou grupos que vieram tentar tumultuar aqui a audiência é porque eles atacam a democracia porque eles fizeram nos últimos quatro anos de 2019 a 2022 um processo de destruição da democracia destruindo as instituições e semeando uma cultura autoritária na sociedade então essa CPMI lá é a CPMI que fala aqui a gente só fala CPI essa CPMI ela foi fundamental porque ela desvendou aquilo que nós já denunciávamos de que havia grupos de extrema direita que não aceitariam o resultado das eleições e que tentariam interferir no jogo democrático então a CPMI ela foi muito didática porque a gente precisa ter enquanto povo brasileiro memória não dá para virar a página não dá para esquecer já que a gente ganhou a eleição não funciona assim porque quando a gente não cuida da memória de um povo o apagamento que eles vão provocando vão nos trazendo culturas autoritárias nós nem resolvemos ainda tudo que tinha que ser resolvido da última ditadura civil militar aqueles que torturaram assassinaram não foram punidos quantas famílias não tiveram ainda hoje o direito de saber o que foi feito com seus entes queridos e onde estão os restos mortais nós nem resolvemos essa parte da história nós não passamos essa história ali isso nos traz a dificuldade de termos grupos que promovem esse esquema de cultura autoritária que é o que nós enfrentamos não só no período eleitoral de 2022 mas depois com as situações absurdas de chamada de chamadas de tentativa de golpe de tentar incutir uma falsa ideia de que o resultado eleitoral ele não teria legitimidade até aqueles atos e acho que a importância da CPMI é que ela juntou todo mundo em defesa da democracia isso foi muito necessário não é? pessoas que são nossos adversários na política pessoas que defendem pautas diferentes das nossas adversários que nós já fizemos muita manifestação contra muita caravana na Brasília manifestando contra essas pessoas e juntou todo mundo então essa CPMI ela foi muito necessária muito importante e é preciso que haja punição porque a democracia é um bem inegociável não é algo que você possa relativizar e quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais abre as suas portas para receber o relatório e para fazer esse momento público com a audiência pública o relatório já foi recebido pela vice-presidenta da casa e esta audiência a Assembleia também está dando um recado de que é uma casa que não tolera o autoritarismo e que é uma casa que está do lado da democracia com a diversidade dos 77 parlamentares mas o lado desta casa legislativa é o lado da democracia então de fato essa foi uma audiência que incomodou porque é uma audiência que tem uma posição enquanto casa legislativa então eu queria fazer essas considerações deixar esse registro como várias pessoas abordaram eu queria fazer uma última observação não existe democracia sem mulheres na política hoje Minas Gerais não é uma coincidência é porque nós estamos além de termos muitas ações existem muitas omissões hoje Minas Gerais lidera o ranking de violência política de gênero isso precisa nos preocupar porque a mulher não pode ao se candidatar achar que ela ela passar a ter que escolher entre ter a vida dela como ela tem e ao se candidatar se submeter à violência por se candidatar e ganhando se submeter à violência para exercer o mandato a violência política contra nós mulheres ela acontece todos os dias a gente é que não conta para vocês porque é exaustivo e a gente também tenta sair desse lugar de que eu não me resumo em falar sobre violência política eu tenho um trabalho parlamentar de milhares de proposições na casa de dezenas de audiências públicas eu discuto conteúdo centenas de audiências centenas de audiências a deputada está me corrigindo aqui e aí a gente é colocada num lugar para só reagir às violências então nós precisamos perguntar por que que Minas Gerais hoje está no topo do ranking de violência política de gênero como está no topo de feminicídio o que que o governo do estado está fazendo o que as casas legislativas institucionalmente porque aqui eu estou colocando câmaras municipais porque tem muita vereadora vivendo violência política de gênero o que as casas legislativas estão fazendo o que o ministério público está fazendo o que o judiciário está fazendo tem muita gente que tem que fazer muita coisa muita coisa porque senão a democracia ela fica prejudicada quando as mulheres não conseguem exercer o seu mandato pelo adoecimento pela fadiga pela exaustão ou pela desistência porque vocês não podem pedir que nós não desistamos e continuemos infinitamente a ser alvo de violência não pode ser essa a nossa alternativa conviva com a violência supere a violência você é maior do que a violência não pode ser esse o pedido que a sociedade vá fazer as mulheres deputadas ou as mulheres vereadoras ou as mulheres deputadas federais porque também mulheres deputadas federais mineiras estão ameaçadas não é? o pânico que eu vou falar por mim eu não falo porque cada deputada sabe do seu lugar de como vive o pânico de estar em espaços você não saber de onde vem o pânico quando eu chego aqui que eu olhei todo o ambiente quem me viu chegar viu eu olhei as minhas costas eu olho a saída eu olho essa eu não preciso que ele está ali mas eu faço isso como é que eu posso trabalhar aqui como é que eu vou fiscalizar o governo do estado se eu tenho que cuidar de todo o ambiente se quando eu chego eu limito a minha a minha circulação para não encontrar com os meus agressores e aí eu me cerco de alguns colegas parlamentares que previamente eu peço fica comigo não sai aqui daqui eu faço isso você fica aqui comigo ou eu procuro e sento perto das minhas colegas deputadas fazemos um mecanismo de proteção física e mental então a quem interessa que deputadas que tem o conteúdo que nós temos fique diminuída no seu trabalho tem muita gente eu fiz um levantamento de 15 vídeos que eu descobri recentemente que eu estou na página de um deputado estadual de extrema direita dessa casa a maior parte dos vídeos são anteriores as ameaças de morte estupro e tortura que eu recebi qual é a relação porque são três contas que desde o início do ano me colocam deturpando a minha fala colocando assuntos que eu não disse fazendo filmagens ilegais e nada acontece eu fico me perguntando se fosse filmagens legais contra homens também nada teria acontecido não sei mas contra as mulheres nada aconteceu até agora a maioria dos vídeos são anteriores às ameaças às ameaças que eu digo desse ano os vídeos têm mil comentários 20 mil visualizações os vídeos incitam sugerem incentivam está tudo relacionado e a nossa dificuldade é fazer com que as casas legislativas entendam isso porque tem sido tratado com algo externo mas o gabinete de ódio tem tudo a ver com a CPMI e a milícia digital está aqui dentro de pessoas que recebem dinheiro público usam um crachá de assessor parlamentar e durante o expediente que ele está aqui trabalhando ele faz isso a milícia digital o gabinete do ódio fica pelos cantinhos nos filmando para produzir conteúdo essa é até agora a legislatura que mais teve violência política contra as mulheres aí quando a gente reage sabe o que acontece ele está com o celular na nossa cara e vou te mandar vou para o conselho de ética os instrumentos da casa passaram a ser utilizados como ferramenta para nos intimidar não sou só eu que vive isso eu estou contando no meu lugar que é o que eu tenho a autonomia de fazê-lo mas eu eu não sou única que vivo as coisas que estou fazendo cada uma de nós reage de uma forma isso tem a ver com democracia porque essa é a legislatura com o maior número de deputadas estaduais da história da casa é a segunda legislatura com mulheres negras porque até até 2018 mulheres negras não estavam aqui na casa essa é uma legislatura com mais mulheres negras então tem a ver com democracia tem a ver com interrompermos essa dinâmica de milícia digital e gabinete de ódio que são financiadas dentro das casas legislativas com falso discurso de liberdade de opinião liberdade de expressão a última que me tacou o celular na cara quando eu identifiquei que estava sendo filmada me disse mas a senhora é uma pessoa pública o fato de eu estar como deputada estadual não me retira o direito à privacidade não me retira o direito de não ter a minha imagem deturpada e manipulada em vídeos para gerar mais ameaças de morte estupro e tortura então acho que esses comportamentos que nós estamos enfrentando nessa legislatura tem tudo a ver do que muito foi apurado na CPMI da milícia digital do gabinete de ódio que atua vocês viram aqueles que chegaram aqui de celular em punho e começam a provocar e filmam eles estão empoderados para fazer isso deputada Bela se atrasou para receber a senadora porque ela teve que solicitar à polícia legislativa a identificação e o registro mais uma vez de uma gravação ilegal de uma assessora de um deputado de extrema direita agora um pouquinho mais cedo percebe? então a situação é gravíssima eu estou aproveitando a oportunidade porque primeiro eu acho que os assuntos eles se relacionam porque a gente não pode defender a democracia expulsando mulheres da política a gente não pode dizer à mulher que está apanhando dentro de casa fique firme você é valente você dá conta não podemos nós queremos que o agressor dessa mulher seja punido seja responsabilidade seja punido e que as mulheres não tenham que conviver com seus agressores essa é uma das partes que eu me sinto mais agredida dentro da assembleia eu convivo com os meus agressores eu convivo com o que incitam a violência contra mim e nós somos escolhidas pelas pautas que nós fazemos pela votação que nós temos pelo que nós defendemos não é aleatório vamos lá acordei hoje nós somos escolhidas pelo que nós fazemos o que quer dizer que é para deixar de fazer o que nós fazemos o recado é esse que você se recolha de tal modo que você deixe de fazer o que você está fazendo porque é o que você está fazendo que está incomodando esse setor autoritário esse setor golpista esse setor investigado pela CPMI então como eu recebi várias várias manifestações de afeto e apoio e quero agradecê-las e eu acho que eu devo às pessoas que votaram em mim acho que eu devo às pessoas não seriamente às que votaram em mim também mas aquelas que acompanham o mandato que acreditam na nossa forma de política eu devo satisfação a vocês vocês precisam saber porque não pode ser lá na frente depois de um adoecimento depois de uma nota de licença médica indefinida nós precisamos interromper os ciclos antes de chegarmos a isso das mulheres que caem adoecidas em função da violência política nós podemos interromper antes que o adoecimento se instale e que a gente não consiga se recuperar porque eu vou dizer a vocês nós estamos a um passo aí eu vou dizer nós mesmo aquelas que não dizem não há saúde mental que resista ao que nós enfrentamos todos os dias e estou aproveitando a audiência da TV Assembleia é claro porque as pessoas que não estão nesse auditório precisam saber que as mulheres em que elas votam o que elas vivem e que ações precisam ser feitas não é um equilíbrio de jogo se faz com ela vai punir ele tem que punir ela também nós precisamos frear a violência política de gênero nas casas legislativas eu falo isso há um tempo e isso tem aumentado o volume e a temperatura aqui dentro eu ando aqui dentro gente lendo os crachás sim não sei com quem que eu encontro não sei com quem que eu pego o elevador sim essa é a caracterização de uma mulher vítima de violência que não se sente segura aqui dentro eu olho lá fora quando alguém me pergunta você é Beatriz? eu também paro respiro e digo sou e aí eu espero para ver o que que vem né? eu espero olho em volta e espero para ver o que que vem até agora só tem vindo coisas boas muitas coisas boas mas é isso não é? então dividi a minha fala em duas partes deputada a primeira eu estava falando sobre democracia a importância de tudo isso e a segunda relacionando a democracia com a superação da violência política de gênero que as mulheres parlamentares têm enfrentado nas assembleias na assembleia nas câmaras municipais câmara federal porque nós temos deputadas federais mineiras também ameaçadas e vítimas de violência política de gênero agradecer vocês porque essa tarde só foi possível pelo compromisso de vocês pelo compromisso e compromisso dos parlamentares e das parlamentares que fazem da democracia um valor inegociável não dá para transigir a democracia é um norte fundamental então parabéns a CPMI viva a democracia e um forte abraço a senadora por todo o trabalho que ela desenvolveu a senadora retoma aqui depois de gravar um programa importante aqui para a assembleia entrevista que é o mundo político depois vocês vão poder acompanhar a entrevista da senadora nos canais da assembleia site youtube quero também tecer aqui alguns comentários para a gente já estamos caminhando para finalizar a audiência primeiro é dizer da importância da gente ocupar esse lugar a gente incomoda a minha cor a minha roupa que eu falo o jeito de andar pobre anda pisando firme tudo incomoda e isso é parte da democracia a democracia é um processo senadora nós estamos construindo o processo democrático nós estamos caminhando agora para o maior número de representações populares no parlamento que também avançamos com mulheres estamos avançando com as mulheres negras somos quatro aqui na casa das 15 mulheres quatro são negras nem todas estão no campo democrático popular isso é importante também a comissão de direitos humanos é um espaço de disputa disputa de narrativa quem é humano quem não é humano quem tem direito a acesso a água quem tem direito a acesso a comida quem tem direito a ser ouvido tudo isso é disputado nessa comissão e graças a Deus a gente graças a Deus os orixás os caboclos a gente tem construído também equilíbrio emocional quando Beatriz Rogério trouxeram a proposta da audiência a gente também foi se preparando para esse espaço porque nós queremos receber com honra quem contribuiu para demonstrar que a democracia não está frágil porque atrás dela tem mulheres e homens e trabalhadores e não trabalhadores gente que nunca teve carteira assinada construindo isso então essa casa recebe três volumes da CPMI que ela é mista passa pelo congresso passa pela câmara e é muito importante isso porque são relatos históricos comprovados e não foi pedido por nós acho que a senadora disse isso eu estou reforçando não foi o PT que pediu não foi o PSOL quem pediu não fosse o partido de esquerda ou partido progressista foram os próprios representantes dos golpistas que infelizmente eles estão nos espaços eles usam a democracia para ocupar lugares e questionar a democracia foram eles que pediram e eles tiveram participação então ignorar esse documento como a fala do deputado que teve aqui é completa coisa falas que vão para o ar e não vão fazer diferença porque existe um documento que hoje está na mão dessa casa que será debruçado iremos ler inclusive tomar providência se algo semelhante tiver acontecendo no estado de Minas Gerais nós não temos medo nós temos precaução eu me previno eu não tenho peito de aço tenho família tenho filho tenho futuro tenho sonhos e muita gente confia no meu trabalho estamos previnidas mas nós faremos de um tudo para que situações como a gente está vivendo aqui não seja naturalizada eu ouvi aqui eu estou presidindo a audiência então a gente tem que manter o equilíbrio eu queria que a audiência fosse até o final com a qualidade que é o relatório senadora trouxe série de detalhes de grupos elitizados que participaram elite é elite que acha que a lei nunca vai chegar neles que paga para não cumprir lei representante forças armadas militares está tudo ali relatado eles praticaram atos ilegais contra a humanidade contra a nossa nação e vão responder por isso então muito rico vale a pena levar para a escola para o sindicato e discutir lá para a gente se preparar para que isso jamais aconteça então zero de anistia jamais anistia cada um dos 61 indiciados deverão responder penalmente pelo que fizeram entre eles tem sim militares que também deverão responder porque são servidores públicos é onde que eu quero chegar sobre assessores aqui da casa eu vi a audiência é pública todo mundo pode participar do jeito que quiser não é verdade a audiência é pública entre os cidadãos que aqui estão sociedade civil organizada ou não tem servidores públicos se eles estão em cargo comissionado se eles são concursados se eles são concursados de outra região de outra de outra secretaria de outro âmbito mas é servidor público servidor público tem que cumprir regras extremamente rígidas eu sou servidora pública a gente sabe disso a gente está em sala de aula é vigiado o tempo todo não pode falar o que pensa o que acha você segue um currículo você segue normas então é inadmissível que servidores mesmo que sejam em cargo comissionado estejam dentro da assembleia praticando ilegalidades e sejam cobertos pelo aquilo que eu defendo muito que é democracia isso não é democracia isso é crime e deve responder criminalmente agora que bom que bom que a Bia Bia deputada Beatriz Serqueira consegue transcrever o que é a violência política de gênero que nós sofremos não é fácil falar de violência não é fácil descrever e reviver as dores porque quando você descreve eu tenho a senhora me falou das ameaças aqui na comissão 3.500 mensagens porque eu me posicionei dizendo que o estado precisa investigar operações policiais que exterminam pessoas várias operações policiais caríssimas para o estado exterminam pessoas e o resultado da investigação você não sabe abre uma operação chega lá mata todo mundo e não fica ninguém para ser investigado a gente não sabe por que isso foi motivo de receber 3.500 mensagens entre elas calúnia difamação injúria racial macaca fedorenta burra e entre elas ameaças de morte estão contando as balas 38 balas sei onde seu filho mora sei onde sua mãe mora nós hoje eu tenho 40 inquéritos entre muitos deles já se tornaram denúncia e assim todo o mesmo uma audiência e a cada audiência que você vai você é a vítima mas você está sempre diante de alguém que fica desqualificando o processo e aí você encontra também infelizmente instituições despreparadas para esse debate porque você fala isso é violência de gênero violência política como está escrito no relatório ali violência política de gênero e raça porque escolhe quem eles vão açoitar e isso precisa ser responsabilizado e aí você começa a educar o delegado formar o delegado formar o promotor é porque você tem que ficar descrevendo trechos do código penal e dizendo olha não é porque ele é rico ganha um milhão por mês que ele não tem pigmento na pele que ele não pratica ilegalidade que ele está em contravenção que ele está contrário à lei e ele precisa ser responsabilizado isso tudo é para dizer que de fato esgota esgota a gente mas nós estamos aqui graças a vocês essa energia de estar aqui e jamais enfrentar esses caras sozinhos jamais estou falando de caras porque vocês viram o exemplo de um mas são muitos eles estão nos gabinetes eles se infiltram nas reuniões principalmente reunião de enfrentamento à mineração eles vêm pago por empresas para ir minando os espaços então para concluir foi fundamental a gente receber esse relatório nós iremos o relatório foi entregue para a presidência dessa casa não é um relatório para a Andréia para a Bia é um relatório institucional para uma instituição que tem o dever de praticar atos democráticos e fortalecer a democracia nós vamos seguir acompanhando cada inquérito cada denúncia cada sujeito que teve por trás dessas dessas atrocidades para que isso não aconteça mais e eu quero concluir agradecendo muito muito Rogério Correia que esteve lá representando Minas Gerais a gente acompanhava de perto a atuação de ler não é simples não gente você sai depois aqui da Assembleia você tem que levar calhamacho de papel para casa não é senadora para ler estudar construir uma narrativa estar seguro porque não é opinião individual você tem fatos que demonstram que a democracia ela segue sendo perseguida por aqueles que usam o espaço democrático para desconstruir então obrigada senadora a palavra está aberta se quiser trazer suas conclusões e nós seguimos aqui com o compromisso de uma democracia radicalmente presença de mulheres negros e outros grupos que seguem sem representação nessa casa e que precisam encontrar representação e não se assuste esses que são antidemocráticos vão ter que levantar da cadeira para os democráticos sentarem obrigada gente para a senadora Elisiane eu na verdade quero só agradecer dizer para você Andréa que eu saio daqui depois de ouvir você pegar um finalzinho ali da Bia de todas eu saio daqui muito rejuvenescida muito abastecida de otimismo não é da certeza Rogério de que nós fizemos a coisa certa de que nós ficamos do lado certo da história daqui a 50 anos a 100 anos o Brasil vai olhar para trás e vai ver um dia tentaram derrubar a democracia brasileira mas tiveram homens e mulheres comprometidos com o processo democrático e que impediram que isso ocorresse e não há dúvida nenhuma que esses homens e essas mulheres estão aqui neste ambiente que somos todos nós tá bom um beijo no coração que Deus abençoe a todos vocês obrigada senadora Rogério Corrêa então cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos deputados federais estaduais mulheres movimento senadora vereador e convida a todos para a próxima ordinária e determina a laboratura da data e encerra os trabalhos muito bem